A CIDADE NO BRASIL Nos olhos da perdiz Na lua, na invernada Nas trilhas, estradas e veias que vão Do céu ao coração Aqui é o meu país De botas, cavalo e histórias De aras e sacis Violas cantando glórias Vitórias, ponteios e desafios No peito do Brasil Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Aqui é o meu país Dos sonhos sem cabimento Aqui sou um passarinho Que as penas estão por dentro Por isso aprendi a cantar Voar, voar, voar A CIDADE NO BRASIL